Beleza galera, eu sou o Adriano, estou mais um vídeo aqui com vocês, mostrando os diamantes de gold. Hoje eu vou mostrar para vocês um problema, que é criar os diamantes de gold em colônia. Eu gosto muito, eu tenho eles aqui em colônia, eu acho mais fácil manejar, mas sempre tem algum probleminha. Então eu vou estar mostrando para vocês um dos problemas de quanto a gente enfrenta aqui, beleza? Mas antes disso já peço para vocês que deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, dá uma força aí, beleza? Aqui galerinha, seguinte, tem um casal aqui a mãe de gold trocando, deixei com eles agora há pouca, saiu de mim. É um casal que sempre choca aqui, o casal, o casal, os melhores casais que eu tenho, aquele mate ali. Mas só saiu aqui ó. Então aqui por causa do tempo aqui hoje, está meio frio, meio chuvoso, está tudo tampado o verdeiro ainda. Mas galera, os vidinhos ficam longos, vou mostrar para vocês aqui. Um segundo aí. Aí galera, olha aí a quantidade de ovo. Três, seis, nove, dez ovinhos. Claro, não foi todo ela que botou. Com certeza duas fãs fizeram a postura no mesmo ninho. Aí não tem jeito, vou ter que ficar intervindo aqui, tirando a metade desses ovos, passando para os manos não. Com o diamante e o gulho, costumo fazer isso. Duas fãs botaram no mesmo ninho. Aí só uma fica, só um casal permanece no ninho chocando. E fica essa quantidade de ovos aí, aí não tem o que fazer, tem o que tirar. Queria mostrar para vocês, isso aí é um problema que a gente for criar em colônia. Eu tenho mais de dois, eu tenho que tirar os ninhos, com certeza vai, uma hora ou outra vai se deparar com isso aqui. Beleza galera? Então, peço a todos que deixem o seu like aí, deixem o seu comentário, se você quiser. Se for inscrito, se inscreva no canal. É isso aí galera. Então, se inscreva com Deus e até o próximo vídeo.